Me apaixonei quando tu sentou Isso nada vale, rebolou Me apaixonei quando tu sentou Oi Ctt, ai Ctt, ai Ctte, ai Ctte Ai Ctt, ai Cette, ai Ctte Ai Ctte, ai Ctte, ai Ctte Causepiras piranha trepa mais a glock não Sefeira, espeiranha Ia treatva faz agora de mão Te espiranha ité Sefeira, espeiranha Iactva faz agora de mão Sefeira, espeiranha Ea treatva faz agora de mão Cdp, 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 cdp Cdp, 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 cdp Tapacune Cdp, apacune Une pré-cuta dalla Dá-da-da-die Cdp, jmd, cdp, cdp As piramha trepa mas a Glock não As piramha trepa mas a Glock não As piramha trepa mas a Glock não 7G Magnifico, é só couro mais gostosa